E esse tempo fechando, hein? Lá fora já tá chovendo ou não? Não chegou ainda não? Porque na hora que eu cheguei o tempo tava fazendo uma virada. Como é que fica a previsão do tempo pra Maringá e região? Vamos ver. Para amanhã tem previsão de chuva em boa parte do estado. No noroeste, em Paranavaí e o Morama, 34 graus de máxima e mínima de 22. Tempo chuvoso ainda em Campo Mourão, mínima de 20 graus. No norte do estado, também tem chuva e calor. Em Londrina e Apucarana, a máxima chega aos 34 graus. Já em Guaíra, a máxima atinge os 35. E em Maringá, hoje o dia fica parcialmente nublado, com máxima de 33 graus. A quarta-feira também deve ser chuvosa, com mais calor. Só na quinta, as temperaturas cedem um pouco.